Olá pessoal, eu dei uma turbinadinha no Primo versão 2.0 que o Xeloc disponibilizou para a gente. Eu coloquei só um DEM de 54 MB do Cruze e aquelas 145 SKIMs diferentes que também está disponibilizado aqui no GPS Point. Essa primeira parte do vídeo é para mostrar as SKIMs e mais para frente o DEM vai aparecer melhor. Eu estou rodando essa simulação aqui no mapa original que foi disponibilizado para a gente no original no NT-Q1. Está ok? Nesse NT-Q1 eu não consegui as placas topográficas, só o Just In View como eu vou mostrar aqui na frente. Então pessoal, aqui dá para mostrar um pouquinho melhor o DEM, como eu falei aquele de 54 MB do Cruze. E a gente vai entrar num túnel, tinha o pessoal na dúvida se apareceria o túnel virtual ou não. Então, ele aparece, normal, essa rota eu já fiz em campo, tá? Foi no parque aquático aqui em São Paulo, já tem umas duas, três semanas que eu fui lá. Então, o túnel virtual realmente aparece, tá? No mapa original no Q1, que foi disponibilizado no parque para baixar. Agora eu vou dar só uma aceleradinha para mostrar a parte do Just In View. Que nesse Q1, pelo menos aqui para mim, ele vai aparecer logo aqui na frente, logo após esse segundo túnel. Pelo menos aqui para mim, não me aparecem as placas topográficas, tá? Que eu falo o Q1, que é o da Navtech. Para mim ele não aparece as placas topográficas, só vai aparecer o Just In View aqui na frente. No TomTom já fica bem diferente, eu vou mostrar logo na sequência. Tá? Aqui a gente vai entrar no túnel novamente. E vai aparecer aquele túnel da maneira que apareceu anteriormente, só que sem as placas. No TomTom vocês vão ver que já aparecem as placas dentro do próprio túnel. Tá? Que eu achei uma diferença bem bacana, referente a essa versão do NT. E mais aqui na frente vai aparecer o Just In View, conforme eu falei, mais de uma vez já, sem as placas topográficas. Mas também não deixa de ser um recurso bacana. Só acelerei aqui para a gente sair logo do túnel e chegar na parte do Just In View. Aí assim que aparecer o Just In View, eu vou dar uma paradinha e trocar para o mapa TomTom. Para ver a diferença que realmente aparecem todas as placas. Ok? Aguardar mais um pouquinho. É lá na frente ainda. Que vai aparecer o Just In View. Só que se acelerar muito vai piscar muito rápido. E a gente não vai conseguir ver legal. Vai ser logo depois desse radar. Olha aí, ó. É o Just In View do NT-Q1 original que veio no pacote. Agora eu vou trocar nesse mesmo trecho e vou colocar o TomTom. Bom pessoal, aqui a gente já está no mesmo trecho. Só que com o mapa TomTom agora. Vai aparecer aquele primeiro túnel. Novamente nesse túnel não tem a placa topográfica ainda. Novamente vou acelerar. Peço desculpa pelo dedão aqui que meu GPS não está muito firme. E com a caneta eu não consigo fazer a aceleração aqui. Vou acelerar um pouquinho para ele sair desse primeiro túnel. E entrando no segundo a gente já vai ver que aparece a placa topográfica e logo em seguida o Just In View. Só para lembrar, essa daqui é a versão que o Sherlock disponibilizou. É a mesma versão do Iris Voice. Ok? Não é a última versão do GPS Siga-me. É a versão do Iris Voice que no meu GPS aqui no Shingling ele não funcionou. O reconhecimento de voz. Bom, agora a gente vai entrar no segundo túnel. E já vai aparecer as placas e logo lá na frente o Just In View. Ó, as placas dentro do túnel virtual. Tá indo para um parque aquático aqui em São Paulo na região de Itupévo. Tá ok? Como sempre fica a nossa setinha aqui indicando o caminho ao lado do túnel. O Just In View no mapa TomTom ele ficou dessa maneira. No NT Q1 que veio original do pacote eu não consegui ter esse resultado. Tá ok? São as duas que apareceram. Se tiver alguma sugestão, algum comentário ou alguma ajuda aí, algum outro mapa que apareça, por favor, deixe um comentário aí para mim para eu tentar ver se algum outro mapa ele funciona. E mais uma vez a parte da Skim no fundo e o Denk eu achei legalzinho. Ficou um pouco mais agradável para fazer a nossa navegação. Falou, um abraço a todos. Ficou um abraço a todos. no TomTom. Aí mais uma vez eu peço, se alguém souber de algum NoviTec que apareça da mesma forma, deixe um comentáriozinho aí para eu procurar, baixar, se possível disponibilizar o link para baixar, para fazer o teste. Assim, em 50 metros, mantenha a esquerda. Pronto. Agora sim são as últimas plaquinhas que aparecem. Então mais uma vez um abraço a todos e desculpa pelo celular ter tocado aí no meio do vídeo. Um abraço.